A paz do Senhor, igreja. Amém? Tem alguém feliz com Jesus aqui? Eita, ali tem alguém muito feliz com Jesus, que bom. Aonde ele passa, alguma coisa acontece. Se você não levantou a mão agora da próxima, você vai saltar, se permitir ele fazer o que quer fazer na sua vida e na sua história. Amém? Abra sua Bíblia comigo, sem perca de tempo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Estamos em um contexto de casa de paz, mover de Deus, agir do Senhor, Deus fazendo, Deus operando e buscando uma palavra. Para aqueles que já olharam qual será a temática da próxima, bom, acho que ainda não está disponível, né? Ou já está disponível já no site da igreja. Nós vamos falar um pouco sobre oportunidades hoje, sobre grandes oportunidades. É uma coisa que, por vezes, a gente não percebe. E se tem uma coisa ruim na vida, é perder uma oportunidade, né? E se ela for grande, então, nem se fala. E nós queremos pensar um pouquinho nisso com vocês aqui nessa noite. Evangelho segundo escreveu Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 10. Nós vamos ler o versículo 23 e o 24, que diz assim, E voltando-se para os discípulos, disseram-lhe, disse-lhes em particular, Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouviram o que ouvis, e não ouviram. Continue com sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, porque nós vamos passear aqui em alguns versículos bíblicos. Queridos, eu vou contar uma historinha para vocês, que eu acredito que ela retrate bem essa questão de oportunidades. Pelo menos serve para outros contextos, mas nos servirá também aqui. Conta-se uma história de um homem que desejava muito fazer um cruzeiro, mas ele não tinha condições financeiras. Eu contei essa história no meio da semana, no Culto Almoço com Deus, em um texto que nós estávamos, e coube também essa mesma história. Então, se você está aqui do Culto Almoço com Deus, eu vou repeti-la. E essa pessoa queria fazer muito cruzeiro, não tinha condições financeiras, sonhava com aquilo. Até que ele falou, quer saber de uma, eu vou fazer um propósito, vou juntar dinheiro e vou fazer esse cruzeiro. E assim ele fez, depois de algum tempo, por um bom tempo que ele levou para juntar aquele dinheiro, ele comprou a passagem. Comprando a passagem, ele pensou, eu vou fazer o cruzeiro, mas eu não tenho dinheiro para comer, eu não tenho dinheiro para beber, eu não tenho dinheiro para as coisas que estão dentro do cruzeiro. Então, eu vou levar uma comida de casa, vou levar um pão, vou levar uma mortandela, vou levar um leite, vou levar umas coisas aqui, que daí lá eu dou o meu jeito, o pessoal que for a hora de comer, eu vou para o meu ambiente e fico lá à vontade. E assim ele fez. Primeiro dia, o lanche estava um pouquinho ainda na validade. No segundo dia, o lanche já não era mais a mesma coisa. No terceiro dia, muito menos ainda, até que daqui a pouco o pão já estava virando pedra, não tinha muito o que fazer e estava chegando o último dia. No último dia, ele pensou, não pode. Eu vim fazer um cruzeiro nessa magnitude, uma coisa linda dessas, cheio de fotos aqui, e não vou comer nem um dia. Um dia só, pelo menos, eu tenho que comer. Eu vou conversar com o comandante. Conversar com o comandante, eu vou lavar prato, eu vou esfregar chão, eu vou fazer alguma coisa aqui porque eu quero, pelo menos uma vez, me alimentar. Que seja um almoço, que seja um café, que seja uma janta, pelo menos uma vez. E foi falar com o comandante, contou a sua história e disse, pelo menos uma vez, me diga o que eu posso fazer para comer aqui. E o comandante pediu para ver a passagem dele e olhou para ele e disse, olha, já está tudo incluso, todas as refeições, desde o seu primeiro dia. Eita mistério, hein? Que oportunidade que esse homem perdeu, né? Você já imaginou isso na vida espiritual? A dispensa do céu está aberta e disponível para mim e para você. E aí? Estamos fazendo o nosso lanchinho e deixando de pegar daquilo que Deus tem? E é em cima disso, queridos, que eu quero que você pense, se isso nos causa algum susto, nós compararmos algumas coisas materiais, imagine as espirituais. Então, a primeira perspectiva que eu gostaria de pensar com vocês, queridos, se encontra no versículo 22 a 24, então. Vou voltar apenas no versículo do que nós lemos. Essa primeira grande oportunidade é conhecer a Deus. Nós vivemos dias, queridos, onde o conhecimento passa a ser uma coisa constante na nossa rotina. Querendo ou não, essa semana você teve e terá nas próximas semanas informações. E daqui a pouco você vai descobrir que o ovo serve para a saúde. E que o limão tem alguma utilidade maior, se for com água morna, se for com mel, se não sei o que lá. Coisas que você desconhecia. Mas que, de repente, se abre uma página do teu Facebook e pronto, está lá uma informação. Um prato de comida que até um tempo atrás você pensava, meu Deus, só indo num grande restaurante, agora está acessível a você. O conhecimento é praticamente algo que está aí, na prateleira da vida, a todo momento disponível. E a gente tem crescido nisso. E se não bastasse só isso, as escolas, as oportunidades em faculdade e tantas outras coisas estão bem mais acessíveis hoje. Ou pelo menos percebemos o valor delas. E isso tudo é bom, queridos. A pergunta que sobra, e Deus? Qual tem sido o nosso investimento e o quanto nós estamos preocupados em conhecer a Deus? No que nós lemos do versículo 22 ao 24, Jesus está mostrando, olha o que ele diz no 22. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, se não o Pai. Nem quem é o Pai, se não o Filho. E aquele a quem o Filho quiser? Olha aqui, Deus querendo se revelar. A intenção de Deus é explícita aqui, no desejo de se revelar a quem quiser. Algumas pessoas. Só que o processo seletivo acontece por nós e não por ele. Está para todo mundo. Agora, quem quer o tamanho da tua comunhão, o tamanho do quanto você conhece a Deus, está totalmente atrelado a você. E aí, queridos, nós temos pessoas que hoje poderíamos talvez trazer à tribuna de honra e dizer Glória a Deus, você é um grande guerreiro na vida. Tem tantos diplomas, fala tantas línguas e tem tanto conhecimento. Uma pessoa que conseguiu conquistar coisas tremendas na carreira. E talvez um neófito na fé, talvez uma pessoa que ainda não saiba e não conheça a Deus em sua essência. E aqui Jesus está mostrando que a vontade dele é mostrar aquilo que ele não havia mostrado nem a outras pessoas que viveram antes de nós. Essa passagem, queridos, retrata os discípulos no momento em que eles são comissionados. Olha o versículo de número 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face, ou antes dele, aonde? Em dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele, ele quem? Jesus havia de passar, ele havia de ir. Jesus comissionou 70 de dois em dois e eles estão indo para anunciar o reino de Deus. Com essa missão que eles recebem, queridos, eu não posso fazê-la sem que eu conheça o que eu estou levando. Como que eu posso ofertar a outro aquilo que eu não tenho? Como que eu posso abençoar alguém com aquilo que eu não tenho? Que eu desconheço? Que eu não sei exatamente o que é? Esses discípulos estão vivendo com Jesus, vendo o milagre sendo ensinado, vendo o milagre sendo ensinado, vendo o milagre sendo ensinado. E chega o momento que Jesus diz, agora é o momento prático agora. E obviamente, queridos, para que eles exerçam uma vida prática, eles precisavam conhecer Jesus próximo. Algo que não pode ser algo que o outro falou. Eles têm que ter experiência na vida deles, suficiente para irem na missão que Jesus os havia ordenado a fazer. E aí? Qual é o tamanho do nosso conhecimento de Deus? Eu conheço o Deus que ministra aqui no culto, que está sobre a vida do pastor Valteci. Eu conheço o Deus que está aqui no culto sobre a vida dos presbíteros. Eu conheço o Deus de Pedro, eu conheço o Deus de Paulo, eu conheço o Deus de Eliseu, de Elias, de Samuel. Mas a pergunta do Espírito Santo aqui, e você? E eu? O quanto conhecemos de Deus? Posso te dizer uma coisa? Ele quer se revelar mais a você. Tem muito mais, a fonte é, ela não tem fim, é ilimitada. Muito mais. Me permita aqui, quem tem 50 anos de evangélico aqui, faz 50 anos que você já é crente no Senhor Jesus Cristo. Temos alguém? Eu vou começar por cima. Tem alguém com 50 anos? Olha lá, estou vendo alguém aqui. Aonde? Olá! Vamos subir, glória a Deus. 60. Tem alguém com 60 aqui? 60. 70. Tem alguém com 70? Agora começou a complicar, né? 60. Talvez vamos ficar por aí, 60. Aonde? Ô glória! 70. Por aí. Mais para 70? 80? 76. Tem alguém com mais idade do que ele? Na fé, Jair, tem alguém? Ficamos em 76. Amém. Deus te abençoe. Uma salva de palmas a Jesus, queridos. Seu nome? Ari... Hã? Asiel ou... O? Asiel. Asiel. Asiel, eu tenho uma notícia do céu para você. Seus 76 anos. Deus tem mais ainda para a sua vida. Deus tem coisas maiores e melhoras ainda para revelar. E o que eu estou dizendo para ele começa a bater aqui, porque eu tenho 20 e poucos anos de cristão. Então, ele tem muito a revelar a cada um de nós. A medida do que nós conhecemos de Deus, queridos. É a medida que nós queremos. Ou não é assim na vida? Se amanhã eu despertar e falar, eu quero agora uma nova graduação na minha vida. Você vai se inscrever, vai dar um jeito, vai estudar. Vai passar 4, 5 anos, 6 anos. Vai estudar de manhã, de tarde, de noite. Vai pagar o que for preciso para conseguir a graduação. É ou não é? E para Deus? Ah, mas ele é tudo na minha vida. Sem ele eu não sei viver. Aleluia! E aí? O quanto estamos dispostos a conhecer a Deus? Até aonde vai a nossa vontade? E nós, às vezes, estamos perdendo grandes oportunidades do céu, que estão se abrindo neste lugar e de forma especial. Eu quero acreditar que Deus olhou para a igreja-vida e falou, eu vou dispensar alguma coisa naquele lugar, aonde eu encontrar um coração. Eu vou mover aquele lugar. Aleluia! E é o que tem sido. Aleluia! Agora, se eu perguntasse, todos estão conhecendo essa face de Deus? Todos estão aproveitando isso? Ou será que estão vendo a onda passar? Esperando. Quem sabe está ali comendo o seu pãozinho, que quem sabe já passou um pouquinho. E o Senhor está falando, olha, tem coisa que já está paga, tá? Eu paguei lá naquela cruz. E está vertendo para a sua vida. Toma posse. Receba, creia, acredite. Aleluia! Não entre em um culto achando que algumas manifestações aqui é exclusivamente para um ou para outro. E que algumas coisas são para algumas pessoas, seletivamente do céu. Não é isso. É para todo aquele que crê. Aleluia! Se você crê, queridos, essa noite não será uma noite simples e comum. Se eu crer, realmente, entrar aqui, crendo, queridos, essa pode ser uma noite que, na expressão pentecostal, Deus vai te virar do avesso. Deus pode virar do avesso aí? Mas vai estragar a minha maquiagem. Mas não vim preparado para isso. Olha o culto das sete e meia. Como é que fica, hein? Os nossos cronogramas, os nossos protocolos, às vezes, atrapalham, porque a gente não se libera. A gente não permite Deus se revelar. E culto após culto, Ele está convidando. E quem sabe a gente termina um culto e diz, foi tremendo o culto. Foi bênção o culto. Você viu que louvor maravilhoso? E daí? É que a hora que começou mover, ei! A hora que começou lá as coisas, aí quando eu vi, já era. Você acha que era diferente aqui, queridos? Jesus está revelando aos discípulos, olha, o que vocês estão vivendo agora. Muita gente sonhou com isso. E hoje, nós aqui olhando, fica mais fácil. A gente olha e fala, eles estavam do lado do Filho de Deus. O próprio Deus estava na terra. A maior revelação de Deus estava ali presente. E tinha gente que não sentiu isso, não viu isso, não experimentou isso. Você acha que é diferente hoje? Jesus está curando aqui hoje. Hoje Ele está curando aqui neste lugar. E algumas pessoas receberão, outras não. A culpa é de quem? É minha, querido. A disposição do meu culto pode ser mudada a partir da minha perspectiva de entender o que já foi dito aqui pelo pastor Ari. Ele está presente, está passeando. Ele está passeando e Ele é vivo. Ele é vivo e Ele é real. Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Ele tem prazer neste momento. Ele está cooperando conosco. Ele quer se revelar de uma forma mais profunda para mim, mais profunda para você. não acabou ainda o seu ministério e a sua vida espiritual. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para o seu ministério. Deus tem mais para a sua célula. Deus tem mais para a sua família. Deus tem mais para a sua vida. Em Cristo Jesus. Aleluia. A duas perspectivas, queridos, na perspectiva de conhecer a Deus. Daqueles que levam e daqueles que recebem. São dois lados. Nós estamos vivendo o tempo de casa de paz. E na proposta que tem aqui, vamos caminhar um pouco com o texto. Olha o que diz o versículo de número 5 a seguir. Aleluia. Em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ela a vossa paz. E se não, voltará para vós. Vale uma glória a Deus? Jesus dizendo que isso estava sobre os discípulos, nós somos a sequência desta igreja, então está sobre a sua vida. Um, entendeu? Dois, entendeu? Então está sobre a sua vida. Amém. Jesus está dizendo, olha, eu tenho autoridade, estou dando autoridade para a vida de vocês, que vocês vão em qualquer casa, não façam distinção de pessoas. A única coisa é, se abriu a porta, recebeu, tem um filho de paz, essa paz ficará lá. Aleluia. O que é isso? Autoridade de Deus para mim e para a sua vida. Ah não, vou chamar o pastor. Abriu uma porta aqui, e o negócio lá é difícil, o negócio lá é complicado, eu não sei o que eu vou fazer, pelo que eu fiquei, e a história é complicada. Vem aqui pastor, esse caso é para você. Ei, quer conhecer um pouco mais a Deus? receba essa oportunidade, entra na ousadia de Deus, permita que o Espírito Santo cumpra a palavra dele, que já foi dita, ele vai implantar a paz, através da sua vida, naquele lugar, aleluia. Quem vai bater em retirada, é o adversário com suas mochilas, mas a paz dele vai entrar, a partir do momento em que você entra, com autoridade do céu. ninguém pode revogar isso, porque esta é a palavra dele, não é a palavra minha, não é a palavra nossa, é a palavra dele querido. É assim que a gente crê? É assim que a gente entra? Ou não? É um texto bonito, é um texto legal, é bonita aquela passagem que tem lá, ei, isso aqui é a palavra viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma, de dois gumes, penetra até a divisão de almas, juntas e medulas, é apta para discernir querido, essa palavra não é apenas um livro qualquer, ela tem poder para ir entrando, lá dentro e fazendo, e operando e realizando, ela é viva. Agora, eu posso simplesmente fazer uma leitura rasa dela, então eu vou com a autoridade, o poder do que eu conheço a Deus, e exerço isso na minha vida, e quem está recebendo, glória a Deus por tanta casa de paz aqui hoje, quem está recebendo também tem a oportunidade de conhecer a Deus através da sua vida, vale ou não vale um glória a Deus isso querido? Você já pensa, tem coisa melhor que isso irmão? Ser embaixador do céu, eu represento uma marca, eu represento uma empresa aqui no estado, então todo estado aqui, quando querem comprar, ligam para mim, é uma marca grande, eu não vou citar o nome, mas eu tenho um certo orgulho da marca que eu represento, mas não se compara com Jesus, ser representante de Jesus, embaixador do reino dele, e chegar num local com esta autoridade, e ele dizendo, olha, quando você abre a tua boca, se ali existe guerra, intriga, briga, roubo, qualquer outra coisa, o que vai se instaurar, instaurar lá, é o xalão do Senhor, o xalão do Senhor, é a paz dele, e o xalão, na sua melhor expressão, é paz e prosperidade, é em tudo, o que você está levando, é uma mudança radical de vida, começa pela tua vida, você é abrindo a boca, Deus fará, nesta família, e neste lugar, em nome de Jesus, a oportunidade de conhecer a Deus, através daquilo que nós exercemos, queridos, nós somos uma conexão do Pai, o céu conectando o Pai, e o Filho, e o Filho, e nós, e nós, e Pai, é essa conexão que acontece, no momento em que nós estamos levando o Evangelho, é isso que ele vai dizendo aqui, vocês falam, e eu entro com a palavra cumprindo, a minha paz ficará naquele lugar, e aí queridos, eu gostaria de, talvez pensar um pouco mais com você, o que significa conhecer a Deus, e isso é tão importante, porque, nós vemos algumas passagens, Isaías fala sobre isso, Oséias fala sobre isso, ele fala sobre o povo ser destruído, por falta de conhecimento, Oséias capítulo 4, versículo 6, Isaías também fala, que o povo também foi destruído, por falta de conhecimento de Deus, a matéria é muito importante, porque, a depender disso, está sendo o meu culto, o meu culto, vai ser a proporção do que eu conheço a Deus, como é que eu conheço a Deus? A partir de quando, algum líder está aqui na frente, dependendo de quem está aqui na frente, dependendo de quem está louvando, agora sim, Deus purinho aqui nesse lugar, olha só que voz, olha só que instrumentos, olha só, que ambiente, ei, isso aqui é uma benção do Senhor, mas Ele é infinitamente maior do que isso, em ambientes aonde não haverão músicos, aonde não se tem ar condicionado, a glória de Deus também desce, e pessoas são apaixonadas pela presença dEle, Ele é muito maior do que tudo aquilo que temos hoje, disponível para a igreja, e a gente não pode perder esse foco, quando a gente vem e se alegra, porque alguém nos movimentou a isso, ou porque alguma circunstância está acontecendo aqui no culto, a pergunta que sobra é, realmente eu estou aqui, pelo Deus que eu conheço, pelo que Ele é, pelo seu caráter, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua palavra, ou eu estou aqui fruto de depende como será esse culto? esse pregador, acabou com o teu culto, esse louvor, podia ter escolhido melhor, queridos, aqueles que conhecem a Deus, eles já vão chegando aqui, em uma outra dimensão, tudo pode dar errado aqui, mas para quem conhece a Deus, esse é o teu momento com Deus, e nada vai atrapalhar o teu momento com Deus, você vem já ligado, já porque você sabe que Ele está aqui, que Ele é fiel, e a presença dEle, não tem coisa semelhante, e não tem nada que nós possamos trocar pela presença dEle, agora de repente, quando a gente vê, às vezes, nós vemos uma igreja, que está esperando um movimento do altar, um movimento de alguém, um movimento de alguma coisa, e se o profeta sai pulando, aí sim é Deus, hoje Deus visitou, e ontem não, e no outro culto não, e na sala de oração, Deus não está presente, é o mesmo Deus, meus queridos, é a minha interpretação de Deus, que está humanizando Deus, e estamos ficando dependente de um movimento, mas se a gente entrar aqui, olhando para a cruz, entendendo o que aquela cruz está dizendo, a fidelidade que está jorrando de lá, o amor que está jorrando de lá, e Ele dizendo, eu te amo, olhe para a cruz, você é perdoado, você foi santificado, você foi justificado, eu estou te aguardando, está chegando o dia, viu, de estarmos juntos, para toda a eternidade, querido, o nosso culto é outro, a nossa proposta é outra, nós não estamos aqui, como telespectadores, queridos, nós estamos aqui, como filhos de Deus, juntos com Deus, sentindo a presença de Deus, e brigando para sentir mais a presença de Deus, e buscando mais a presença de Deus, e eu quero mais de Deus, aleluia, conhecer a Deus, e prosseguir em conhecer, é o conclame do profeta Oséias, não é só conhecê-lo, mas prosseguir nessa carreira, que dura mais de 76 anos, a partir do momento em que nós começamos, o nosso desejo é conhecê-lo cada dia mais, é conhecê-lo sempre, o que ele pode fazer de novo, nesse culto hoje, a minha mente pode estar velha, e na minha mente, eu já até sei qual vai ser o culto hoje, vai cantar o grupo de louvor, depois canta o grupo de louvor, faz os anúncios, depois o pregador, oração final e vai embora, ei, repreende isso em nome de Jesus, e se permita deixar o Espírito Santo, fazer o cronograma dele, porque pode ser que sim, seja esse o cronograma, mas Deus pode tomar no meio do louvor, a sua vida, te batizar, curar, salvar, ele pode fazer o que ele quiser, em qualquer momento desse culto, amém ou não amém? Amém! E esse amém querido, precisa extravasar, na minha disposição de culto, aproveite ao máximo o seu culto, procure conhecê-lo mais, não permita que algo te distraia, mas permita experimentar o que em 2018, Deus fará na sua história, para a glória do nome dele, aleluia! Em segundo lugar queridos, nós precisamos conhecer, nessas grandes oportunidades, a vontade de Deus para a minha vida, amém? Amém! Quantos querem conhecer a Deus? Amém! E quantos querem conhecer a vontade de Deus, para a sua vida? Amém! Será que é o mesmo amém? Deus que vai olhar para o coração, aí não é comigo esse negócio, eu só pergunto, você responde para ele, conhecer a Deus da vontade, ele é belo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é Deus, agora conhecer a vontade dele, para a minha vida, aí mexe, aí começa a mexer na minha história, começa a mexer nas minhas reservas, começa a mexer no meu eu, no meu coração, naquilo que eu tenho já como patrimônio sólido da minha vida, isso aqui eu não mexo, eu sou isso daqui e acabou, fim de papo, e aí vem com esse negocinho aí, de renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz, tomar a cruz dele, ah não, vai ser difícil, conhecer a vontade de Deus queridos, é o que os discípulos agora recebem em foco, versículo 1, a primeira coisa que eles recebem, eles são designados para uma missão, no versículo de número 2, eles fazem parte de um seleto grupo, que poucos aceitaram, ele diz, olha, peçam ao Senhor da Seara, para que mande ceifeiros, porque o campo é grande, versículo 2, obreiros são poucos, e a Seara é grande, então o que ele está dizendo com isso? Que esses poucos que estão em ação, são resposta de oração, esses poucos que estão em ação, são resposta de um mover de Deus, não é nosso, ele está dizendo que quem manda obreiros, é o Senhor, no versículo 3, nós vemos ele antecipando, o que ele vai dizer depois, em Marcos lá na frente, e de, eis que eu vos mando, quem está mandando? Ele, a ordem vem dele, versículo de número 5, que nós já falamos, aonde vocês entram, saúdam, qualquer lugar desses, vocês são, porta voz de Deus, não é você que está chegando, é Deus que está chegando através da sua vida, entendeu isso? Deus chegando através da tua vida, você é um porta voz de Deus, versículo 9, olha só, a revelação de Deus, o reino de Deus já foi chegado, e ele está dizendo ainda, o reino de Deus chegou a vós, a vós quem? Os discípulos, os discípulos que estão sendo comissionados, você é o primeiro a ser abençoado, pela mensagem que você está levando, 1, 2, 3, 4, amém, aleluia, acho que alguns entenderam, eu vou repetir, você é o primeiro a ser abençoado, por aquilo que você está levando a outros, eles estão levando o reino, porque o reino chegou para eles, aleluia, e aí eu posso levar para outros, essa é a dinâmica do reino dos céus, ele vai fazer na sua vida, para que você diga para outros, aquilo que ele pode fazer, que ele fez e que ele tem feito, aleluia, versículo 16, olha só, quem vos ouve a vós, ouve a mim, e consequentemente, ouve o pai, ouve a Deus, irmão, isso aqui é lindo demais, você imaginar que não somos uma voz apenas falando, quando eles nos rejeitam, rejeitam a Deus, e quando ele te ouve, ele está ouvindo a Deus, mas o lindo disso, é saber que Deus está colocando peso nas minhas palavras, que elas não são minhas, e que Deus está junto nesse negócio, dizendo eu sou contigo, vai abra a boca, eu vou dizer amém, eu vou dizer amém, aí você abre a boca, e daqui a pouco você, você viu o que aconteceu, nós fomos lá na casa do fulano, a vida dele estava toda quebrada, e agora olha lá, olha lá, olha o que Deus fez naquela família, a gente sai renovado, mas é Deus dizendo, eu te ouço, eu honro a tua palavra, você abre a boca, e eu digo que vou contigo, e eu farei, aleluia, creia nisso, ele está dizendo, que a medida em que você, permite que ele te use, queridos, acontecerá para a glória dele, versículo 19, ele deu, poder, não é uma coisa qualquer, ele repete isso duas vezes, vocês vão falar, e eu vou curar, e depois ele diz, eu vos darei, poder, ele não manda você simplesmente, sem nada, ele também deixou você munido, com a autoridade do céu, você crê nisso irmão? Mais ou menos, você crê nisso irmão? Está melhorando, está melhorando, eu falei que Deus te usa, para curar pessoas, vamos ver o tamanho do amém agora, você crê nisso? Queridos, isso aqui é algo do céu, eu não sei quantos já tiveram, esse privilégio, eu lembro que eu, novo convertido, meu pastor chegou para mim, falou assim, olha, estou com uma pedra no rim, e faz tanto tempo, que ele passava um ferro quente, ele colocava um pano, e passava um ferro quente, eu fui várias vezes na casa dele, e ele passava aquele ferro quente, quente, aí, determinado dia, novo convertido, sei lá, devia ter alguns meses, de novo convertido, ele falou, Cláudio, vem aqui, ora por mim, a primeira coisa que eu pensei, foi tipo assim, eu lembro bem disso, eu orar por ti, eu sei que tem que orar por mim, mas, melhor obedecer, do que sacrificar, fui lá e orei, orei, a minha oração sem fé, sem nada, do jeito que eu sabia mesmo, era daquele jeito, no outro dia, no outro dia, acho que foi um sábado, no outro dia, fomos na casa dele, que a gente almoçava lá, todo domingo, cheguei lá para almoçar, Cláudio, quero te mostrar uma coisa, ele veio com um paninho assim, e a pedra no rim estava ali, foi expelida, naquele mesmo dia, você só vai saber, que esse poder está, se você colocar a sua mãozinha santa, e dizer, receba agora, em nome de Jesus, cada momento, em que aparece uma oportunidade, não é para você ficar assustado, e dizer, meu Deus, o que vai acontecer, não, é Deus falando, deixa eu te usar, deixa eu usar a tua mão, deixa eu usar a tua boca, então somente, creia na minha palavra, eu farei, aleluia, os discípulos receberam também, essa autoridade, inclusive, depois ele repete no versículo 19, sobre os espíritos, versículo 22, ouvir e ver coisas secretas, eu vou até ler o versículo 22, olha aqui, por tudo que meu pai, que nós já lemos né, tudo, por meu pai me foi entregue, e ninguém conhece o filho, se não o pai, então nós temos aqui, uma exclusividade celestial, quem conhece o pai, e aí, depois ele diz, o pai, ninguém conhece o filho, se não o pai, nem quem é o pai, se não o filho, e aquele a quem o filho quiser, revelar, aí ele volta para os seus discípulos, e diz, voltando aos seus discípulos, diz-lhes, em particular, tem coisas que Deus vai revelar, aí para você, o teu ministério não é igual ao meu, o teu ministério não é igual ao do pastor Félix, não é igual ao pastor Fabiano, pastor Ari, Deus tem algo exclusivo para a sua vida, e você precisa desenvolver isso, você precisa crer nisso, você não é mais um número, uma estatística no mundo, você não é apenas mais um, você é, não importa como você veio, a concepção sua, de vir ao mundo, você é um projeto de Deus na terra, para que o reino de Deus, seja conhecido através da sua vida, e quem sabe, como os discípulos, com algumas particularidades, exclusividades do céu, que acontecerá através de você, e não vai acontecer através de outros, que ele reservou para você, para a sua vida, para a sua história, essas oportunidades, estão aí passando querido, o tempo todo, eu aproveito ou não, ou eu passo para outro, vem aqui, vem orar aqui, que tem uma oportunidade boa, aqui para a oração, e por que você não ora, e por que você não abençoa, e por que você não olha, o que a palavra diz, e fala, eu creio, eu não sei, eu vou fazer do meu jeito aqui, e vai acontecer, tem coisa que a gente não entende, uma vez, Deus me usou para uma pessoa, e eu só vi um envelope, eu não tinha mais nada para entregar, fui lá e falei, olha, Deus está mostrando um envelope na sua vida, e ele vai confirmar essa mensagem para você, e era uma família de alemão, nem sei pluralizar agora, alemão, para não correr risco, família de alemão, e eu saí dali, e ele, todo alemão é bem, bem rígido, o pai dela também, uma pessoa bem, eu sei que ele, poucas vezes conversava comigo, alguns tempos depois, eu estava em uma igreja, e ele passou, me viu lá no canto, e veio assim, na minha direção, quando ele veio na minha direção, assim, eu pensei, eu já conhecia, falei, alguma coisa, ele vai puxar a orelha por alguma coisa, até, até no bom dia, ele puxava a orelha, imagine agora, falei, esse daí, não deu outro, ele olhou bem para mim, ele ergue o pescoço, assim, tem uma coisa para falar para você, rapaz, Deus te usou para minha filha, aquele dia, falei, é, Deus te usou para minha filha, aquilo que você disse, se cumpriu, ela estava estéreo, e quando ela chegou em São Paulo, um profeta foi usado, dizendo, aquele envelope que eu falei com você lá, você estará recebendo aqui hoje, ela foi no médico, recebeu o laudo, e ela estava grávida, eu não sabia, o que eu estava entregando ali no momento, fui por fé, tem coisas que Deus te usará, querido, na expressão da fé, o mundo espiritual, ele interage pela fé, aí nós vemos aqui, às vezes, as oportunidades acontecendo, levanta a tua mão, faz alguma coisa, glorifica, não sei o que, e a gente está querendo o que, talvez que desça um anjo, que eu olhe um anjo, que eu veja alguma coisa, enquanto uns, deixa a oportunidade passar, outros, já vão abraçando logo o anjo, já vão logo glorificando, já vão logo sentindo, e a gente vê, dez igrejas, dentro da mesma igreja, uns que já estão nas nuvens, e outros que tipo assim, eu não sei rapaz, será que acabou o culto, vai acabar que hora? Mesma igreja, depende só de você querido, a oportunidade aqui, é para nós todos, a glória está igual aqui, para todo mundo, a graça, está igual aqui, para todo mundo, ah, mas o outro está sentindo mais, porque ele está crendo, porque ele está se lançando, porque ele está querendo experimentar, porque ele está se doando, porque ele está tentando aproveitar ao máximo, a sua oportunidade, mas a gente pode, ir para casa, e dizer, ah, se eu tivesse me ligado, hum, aquela hora começou a mover lá, a hora que eu abri o olho, fiquei curioso, em vez de eu entrar no mover, eu fiquei ali, e passou, ou não, ou não, muito antes disso, você já está ligado com os céus, muito antes disso, você está crendo, que Deus pode fazer coisas especiais, e que cada culto é uma oportunidade, que cada pessoa é uma oportunidade, e que Deus está colocando oportunidades, aonde você trabalha, aonde você mora, com as pessoas que você tem relacionamento, são oportunidades do céu, querido, sete bilhões de habitantes na terra, não é à toa que você está, aonde você está, quem é bom, em pensar em matemática, sabe que, não há lógica em pensar, que é uma coisa normal, são sete bilhões, de habitantes, e você está, aonde está, na família que está, porquê? porque Deus desenhou, e sonhou isso com você, aleluia, algo especial do céu, para mim, e para a sua vida, e essas oportunidades, elas são crescentes, como foram na vida dos discípulos, eles receberam um chamado, primeiro, sigam-me, depois, a cada ensinamento, imagine, Jesus ensinando, você acha que, na hora que Jesus estava ensinando, de vez em quando, dava sede neles, de vez em quando, tinha um outro, que ia tomar água, eu acho que sim, mas que quando, o mestre foi tirado, e que eles receberam, o Espírito Santo, acho que eles pensaram, meu Deus, como é que eu perdi, aquele segundo, que eu fui até lá, quando ele, estava falando, aquela cura, que eu não vi direito, naquele dia, porque eu estava cansado, aquele dia, que eu não experimentei, porque eu estava, desanimado, esse sol, rachando na minha cabeça, ei, fica ligado, querido, está na porta, do momento de Deus, virar a sua história, para o reino dele, ser estabelecido, é caralá, matriás, há muita alegria, nesse texto, se eu tivesse que dar um, se eu tivesse que dar um título, para esse texto, eu diria que é o texto das alegrias, bem-aventurado sois vós, que viram coisas, e Jesus se alegrou, e os discípulos se alegraram, várias vezes você vai ver isso, uma das poucas passagens, que Jesus se alegra, mas eu gostaria, que você caminhasse comigo, para finalizar, versículo de número, 19, ele diz, eu vos dou poder, para pisar em serpentes, e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, versículo de número 20, isso aqui está, depois que eles saem, eles vão, ei, deixa eu dizer uma coisa, eles foram, fizeram o que Jesus disse, para fazer, mas voltaram surpreendidos, voltaram alegres, dando testemunho, para Jesus, Jesus, no teu nome, até os demônios, nos submetem, as enfermidades, são expelidas, dá vontade de perguntar, se vocês pensaram, que ia acontecer, alguma coisa diferente disso, você pensou, que ia acontecer o quê? Ele falou para você ir, e que isso ia acontecer, sobre a sua vida, é isso que vai acontecer, ele é fiel, mas eles voltam assustados, porque eles estão acostumados, a ter o relacionamento, de Deus fazendo, mas agora, eles precisam ser, o canal de Deus, é aquela, típica, atitude, nossa, de sempre me dar, me dar, me dar, me dar, Senhor, me abençoa, me cura, me quero receber, eu vim aqui, para mais um dia, de poder, mais um momento, de poder, e Jesus diz, agora não, agora você vai ser usado, vocês vão sair por aí, aonde abrirem a porta, você vai entrar, e eu vou usar a vida de vocês, e eles voltam, nas nuvens, no teu nome, Senhor, as coisas acontecem, e aí no versículo, de número 20, estava bom a festa? Mas, não vos alegreis, porque se sujeitam os Espíritos, como não né? Como não, se alegrar, com Espíritos, sendo sujeitos, poder acontecendo, glória acontecendo, antes, alegrai-vos, por estarem, os vossos nomes, escritos, no livro, do céu, Teu nome está escrito, no livro do céu, se coloque de pé, quer conhecer Jesus, querido? Quer conhecer mais de Jesus? Ele tem mais para a sua vida, para o seu ministério, e para a sua história, ei, você já fez grandes coisas com Deus, ou não fez nada ainda? Deus tem coisa, para a sua história também, eu gostaria de convidar, só você que quer conhecer, mais de Deus, mais do Senhor, que vem até aqui a frente, nós queremos fazer, uma oração especial, neste momento, para que Deus continue, mostrando os seus propósitos, mostrando a sua vontade, se revelando para a sua vida, saia do seu lugar, e venha até aqui a frente, crendo, ei, venha crendo, Deus pode fazer, esqueça do relógio, esqueça da programação, não se preocupe, deixa Deus fazer, deixa Deus agir, se Ele quiser te tomar aqui hoje, pode, Ele pode curar aqui, Ele pode batizar, Ele pode renovar, Ele te escolheu, para uma grande obra, a oportunidade está aberta agora, a oportunidade está aberta agora, venha para uma grande oportunidade, venha para um grande momento com Deus, e não pense menos que isso, e não queira mais menos do que isso, e não aceite menos do que isso, aleluia, Jesus, eu quero conhecer Jesus, meu orgulho me tirou do jardim, fique ligado, fique ligado, fique ligado, não deixe nada, se desligar agora, é você e Deus, é você e Deus, esse culto é nós e Deus, é teu momento particular, Ele pode te revelar algo especial, Ele pode abrir a tua visão agora, Ele pode agora te dar ondas espirituais, Ele pode, porque Ele tem esse poder, porque a palavra dEle nos garante, porque a palavra dEle é fiel, aleluia, pois o amor não se contrai, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe, eu quero conhecer Jesus, muito mais, eu quero conhecer Jesus, Ele tem mais, Senhor, vai passando nesse lugar Vai passando nesse lugar, Senhor Vai passando nesse lugar Eu quero conhecer Jesus E o meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares E o meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares E o meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Você que está à frente, vai clamando ao Senhor Ele pode te dar uma visão Ele pode tocar algo especial na sua vida, no seu mistério Ele está aqui, Ele está passando nesse lugar Crenha nisso E não permite que nada atrapalhe isso Enquanto isso acontece Temos alguém para aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador Temos alguém para reconciliar com Jesus hoje aqui Se você quer reconciliar com Jesus Ou aceitar a Jesus como o seu único e suficiente Salvador Dê um sinal com a sua mão Eu quero te conhecer e orar pela sua vida Temos alguém, o Senhor quer se revelar a você e a sua história Você não é mais um apenas na história A palavra dEle diz Que Ele está à porta e bate Se alguém ouvir a sua voz Ele entrará, ceará E você ceará com Ele também Temos alguém para aceitar a Jesus Reconciliar com Jesus Dê um sinal com a sua mão Então enquanto a igreja vai orando Nós queremos orar especialmente por você Temos alguém Hoje é dia aceitável A palavra diz Não deixe para amanhã Hoje Hoje é dia aceitável Temos alguém? Se não temos Eu quero orar por esses que estão à frente Dirija a sua mão aqui para frente Posiciona a sua mão aqui para frente agora E ajude a abençoar Senhor, neste momento Pai, estamos nós aqui à frente, Senhor E eu também me uno a esses que estão aqui à frente Pois eu também preciso mais de Ti Quero muito mais para a minha vida Quero Te conhecer muito melhor, Senhor E quero aproveitar as oportunidades Que o Senhor tem dispensado, Senhor E a maior de todas as oportunidades, Senhor Viver contigo para toda a eternidade, Pai Viver contigo para sempre, Pai Nada se compara a isso, Senhor E nós estamos aqui, Senhor Neste chamado Para ser um canal para este mundo, Pai Aonde Tu colocar Teu filho e Tua filha Que a Tua autoridade Que a Tua graça Que o Teu Espírito Que a Tua palavra se faça eficaz Se faça verdadeira, Senhor Aonde eles posicionarem a sua mão, Senhor Que o Senhor diga amém Que o céu se manifeste O Teu nome seja glorificado Vidas sejam alcançadas A paz alcance E o Teu nome seja glorificado E o meu amado é O mais belo entre milhares e milhares E o meu amado é O mais belo entre milhares e milhares Aleluia, aleluia Você crê nisso? Você que está à frente, crê nisso? Vamos colocar em prática agora? Vire para a pessoa que estiver à sua direita agora Vire para a pessoa que estiver à sua direita Vai todo mundo virar para a direita, né? Tem muito o que fazer Vire para quem está aí do seu lado Agora você vai agora com a autoridade Que Deus te deu agora Dizer algo para essa pessoa Que é orar por cura na vida dela Pela família dela Seja o que for Mas faça isso com fé Que Deus fará isso agora Através dos seus lábios Vale um amém? Vale um amém, querido? Então faça isso agora Isso, abençoe Abençoe Deixa Deus te usar agora Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Aleluia 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 E o meu amado é O mais belo entre milhares Milhares e milhares e milhares E o meu amado é O mais belo entre milhares e milhares Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Tu és Yeshua Deus Yeshua Yeshua Cante em Jesus Cante em Jesus